Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse é grande também, hein? Cuidado com meu dedo, por favor! Não, tá brincando. Aqui pode ter cobra solta. Espera lá, espera! Mamãe, você vai acordar ela? Tem que acordar, né? Se não o parque vai fechar, a gente não vai, não conhece nada, acaba o tempo, vamos embora. Fala, galera, quem tá falando é o Brancola, já chega dando um like no vídeo, porque hoje estamos no Parque dos Jacarés. Isso mesmo que você tá ouvindo. E são jacarés de verdade, tá bom? Não é de brinquedo. Olha quem acordou! Sabe onde a gente tá, Laura? Sabe onde a gente tá? No Parque do... Pichinho! Pega a água do seu irmão pra mãe, por favor. Brigadinho! O Marcos vai ver um jacaré de verdade pela primeira vez na vida dele. Como você tá se sentindo, Marcos? Um pouquinho com medo. Um pouquinho com medo? Apesar que eu acho que eu também nunca vi um jacaré assim de perto. Muito, muito perto. Já vi de longe, porque aqui na Flórida tem muito jacaré. Ó, já tem um jacaré na parede aí, Cláudia. Cuidado, Cláudia. Eu já não gostei que tem uma cobra ali embaixo, hein? Será que tem cobra aqui também? Eu vim aqui ver jacaré. Não tô preparado pra cobra, não. Você tá preparada, Cláudia? Cobra, mas sim. Você tem mais medo do quê? De cobra ou de jacaré? O mais medo, claro, que é cobra. Tem uma foto aí, papai? Na boca do jacaré? Tem uma fotinha na boquinha do jacaré? Acabamos de entrar no parque e olha o que a gente dá de cara aqui. Olha isso. Olha ali. Oh my gosh. Se isso foi a entrada, imagina o que vai ter lá pra dentro, né? Olha um grande ali, não é? Um grande, ó. Um grande ali, ó. Aqui, Mark, ó. Tem luz grande. E agora a gente chegou na piscina dos bebês. Oh, tem um dormindo. Esses são os bebês, ó, Laura. Um dormindo. Ah, aqui ele tá me olhando. Olha o outro ali, na água. Ele tá me olhando. Ele tá te olhando? É. Esses pequenos têm de dois a quatro anos de idade, tá mostrando ali na placa. E esses, os outros que eu mostrei pra vocês, os primeiros, ó. Esses têm de três a cinco anos. Já são um pouco maiores. Eita, tem um aqui embaixo, ó. Eu acho que ele tá me olhando. Olha que lindo. Olha, ele nem liga pra gente. O Marco já parou, ele acabou de ver um... Que que é isso? É uma garça? Oh my gosh. Não olha pra mim. Oh my gosh. Peraí, esse morde? Uou. Esse eu acho que morde, hein, Marco? Oh my gosh. Dá pra subir nele? Vê. É que mentira. O gordo dele é de verdade? Aquele grandão? Sim. Ele é muito grande, né? Aquele é de verdade. O que a gente tirou foto ali atrás não é de verdade, mas aquele ali que você tá vendo é, Laura. O gordo? Ele é muito de verdade. Ele é muito de verdade, né? Esse aí não pode pôr a mão, ó. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Tá lindo? Vai embora, passarinho. Esse aqui não reza, né? Essa garcinha não reza, né? Fica aí no meio. Acho que ele tá dormindo, Laura. Olha o tamanho dele. Que? Olha o tamanho dele ali. Você tá achando que é de mentira? Não, eu tô achando que é de verdade. Ah, você acreditou? É. Ele só não se mexeu ainda. Acho que ele tá dormindo. Ó, o olho dele mexeu, eu vi. É. O olho dele mexeu, você viu? O olho dele mexeu, eu vi, eu vi. É, eu tô chocada com o tamanho dele. Fica olhando pro olho dele, mexeu. Mas eu vi. Gente, e o passarinho que tá ali? Ele quer ser comido, né? Será que ele esconde um passarinho ou não? Não. É um passarinho isso, Claudio? É um passarinho, né? Uma ave? Uma ave? Passarinho. É um chocolate. 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 Ah, a Claudia deitando em inglês. Que que é isso? Eu ouvi ice cream. Mamãe tá deitando em inglês, hein? Ela falou chocolate, eu escutei? Eu. Pelos filhos a gente se vira sua camisa. Quero dois sorvetinhos. Eu estou vendendo aqui. Eu estou, velho. Eu vou te dar mais de coisa. Ai, eu estou, velho. Olha! Elas boas verão... Esse é grande também, hein? Estão jogando comida pra ele ali. É comida de jacaré. Ai, meu celular vibrou, tomei um susto. Vai, 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 Cláudia. Deu até palpitação, eu só tô olhando pro lado aqui, ó, porque, meu, tá tudo furado. É o jacaré te ligando. Olha aqui, Cláudia, muito importante, não carregar crianças nos ombros. Claro, imagina que eu tô com a criança aqui, ó. Vai olhar aí. Olha esse gato, ai, que susto. De novo, Cláudia? O jacaré tá te ligando de novo, SMS agora. Qualquer movimentinho já dá palpitação, pô, ele dá um metro de distância da gente. Tá devendo, tá devendo, tá devendo. Gente, mas esses bichos aqui... Olha lá, eles são amigos ali, ó. Cuidado que o jacaré pode te ligar, hein, Cláudia. O jacaré tá bem longe de mim agora. Mãe, quer ver um lugar de cobras? Vamos, me mostra. Olha aqui, ó. A gente passou por um lugar que já tava cheio de cobra. É bom que você... Perdeu medo, né? Perdeu medo. Ah, e você viu que tá escrito ali, da arara? O quê? Nós mordemos, ó, nós mordemos, sério. Ela falou que nós podemos tirar um pedaço do seu dedo. É. Pygmy Rattlesnake. Isso é uma cobra, ó. Isso é uma cobra. Tá falando que você tem grandes problemas num pequeno pacotinho. Se você ver isso, meu amigo, apenas deixa ela ir embora. Tá falando que se você ver isso, Cláudia, apenas deixa ela ir embora. Oh, meu Deus. A cabeça dela, Laura, é um triângulo. Tem duas, agora que eu vi a outra cabeça ali. E essa aí, cadê ela? Aqui, ó. Essa é muito grande. Deixa eu ver desse lado. Eita, a cabeça dela tá aqui. Olha aqui, Laura. Olha a cabeça dela aí. Uau. Você pode realmente dançar. Não, não pode bater, tá bom? Senão ela se assusta. É. Olha que a Laura atrás tá dormindo, ó. Ó, eu tô vendo. Diamond Black Rattlesnake. Rattlesnake é rattle. Eu não sei. É rattle ou rattle? Rattle. Mãe, ele também veio. Eu também, ele também veio também. Dá tchauzinho pra ele, ó. Ele tá te olhando agora. Olha. Oh, meu Deus. Olha a pata dele. Cláudia, Cláudia. Esse aí liga cobrar, cuidado. Eu tô com celular na mão aqui, ó. Amor Deus, não me liga. Oh. Ele tá congelado aí, ele paralisou, ó. Cláudia vai te ligar. E olha que legal aqui. Ah, tem chão. É um parque de passarinho. Tem no chão. Esse ficou no chão também. Eu olhei a placa porque falou assim, cuidado, ó. Não pode correr, você pode pisar nele. Ah, é verdade. É eles no chão. Só ficar parado. Ele não vai vir pra você, ele vai te comer a comida. Tá bom? Ele quer a comida que tá na sua mão. Ah, tá bom. Quanta comida, hein? Quanta comida, ele vai te comer a comida. Calma, meu amor, calma. Fica parado. Fica parado. Muito bem. Olha onde foi parar o passarinho. Na cabeça do branco. O que que ele tá fazendo? Ele tá empicando ou não? Ele saiu? Não, tá aí. Corpo ladrão, corpo ladrão. Ele fugiu. Eita, e esse aqui que mergulhou o que? Esse eu já vi no lago, lembra? Esse do bifino ali, olha lá, ele mergulhou. Aquele ali atrás eu já vi uma vez no lago. Ele parecia uma cobra com a cabeça pra fora. Sabia que tem... Sabia que tem o YouTube, esse que chama Flamingo? Sabia. Esse aqui chama Flamingo. E sabe por que os flamingos tem essa cor? Hein, Claudete? Eu sei. Por quê? Porque eles comem camarão. Nossa, a Claudete é cultura, hein? É o que dizia, né? Ele fica rosinha. O que os flamingos, por comerem camarão, eles ficam dessa cor, rosa. De tanto comer camarão, olha lá, eles ficam dessa cor. É. Come tanto camarão. Aquele ali nunca comeu camarão na vida, olha. Aquele branco. Ai, você viu o olhinho dele? Que graçinho. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Você olha pra baixo, é o lado do jacaré. Gente, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, meu Deus do céu. Isso aqui tá levando a gente aonde? Olha aí. Meu Deus do céu. Que medo. Que medo. Olha que alto aqui. Que alto. Uou. Olha, jacaré em todos os cantos ali, olha. Cercado de jacaré. Que bom. Railroad. Railroad. Não, tá brincando. Não, tá brincando. Que pode ter cobra solta. É o trem? Espera aí, parou. Parou. Olha o trem. 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 Não é que é verdade. Corre. Ui, foi por pouco, hein, Laura? Ela pica. Oh, meu Deus. Esse não, ela pica. Esse eu acho que pica um pouquinho, hein? Esse dá, amor. Oh, meu Deus. É 25 centavos, né? Sim. Põe a mão embaixo pra ela não cair. Põe a mão. Põe a mão, Marcos. Vou girar. Vou girar. Acho que não cai, não. Cai? Aí, abri. Vai, já? Hein? Ela já escutou, hein? Aí, puxa. Me dá um. Me dá. Tá esperando, tá esperando. Aqui, ó. Aqui, meu amor. Olha. Aqui. Ah, caiu. Ai, tadinha. Vai pra cá. Cuidado com o meu dedo, por favor. Olha pro chão. Vai cair, meu amor. Gracinha. Aqui, ó. Vou te colocar mais. Fala abaixo agora. Fala abaixo. Fala abaixo. Vem aqui. Ela tá, acho, dormindo. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Sim, pera. Fala abaixo. Espera, Laura. Espera. Espera, Laura. Aqui já tá bom. Aqui já tá bom. Deixa eu ver. Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Não, porque eu tô de olho preto. Ela é da cor da sua camiseta, você viu? Ela tá dormindo. Não faz barulho. Deixa eu ver. Oh my gosh. Ah, Laura. Não acredito. Eu não acredito. É de mentira. É. É. Ai. Se você chegou até aqui, escreve agora nos comentários Cobra Amarela Gigante Style pra gente ficar sabendo. Se eu ler Cobra Amarela Gigante Style nos comentários, eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Você quer o quê? Eu quero um deles. Um beijo. Um abraço. Uma foto. Uma foto. Legenda Adriana Zanotto